O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. Você não tem dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. E vai depender de nós, porque quando a gente cria uma matriz energética e a gente vai oferecer ao mundo, aumenta a nossa responsabilidade. A gente não mais faz do que a gente quer. A gente faz o que todo mercado precisa que a gente faça, porque eles serão o nosso consumidor. Então, qual é o país do mundo que pode competir com o Brasil? Energia eólica, energia solar. Qual é o país que pode disputar conosco energia hídrica? Qual é o país que pode disputar conosco energia de vento? Ou seja, nós só temos que ter vontade de ser grande. Nós só temos que ter vontade de vencer. Nós só temos que ter autoestima. Porque se a gente tiver, a gente faz. E aí